Alô Cirilo, um abraço pra você, pra quem se liga na Itatiaia, é a Rádio de Minas fazendo história. É a Itatiaia agora aqui, do lado de fora do estádio, torcida do Liverpool chegando, é a Rádio de Minas marcando presença no Stade France. E ó Cirilo, você sabe, a Itatiaia em qualquer parte do planeta está sempre lado a lado com o torcedor. E não é força de expressão não, quem tá na live tá vendo, ó. Ó, torcida do Liverpool chegando, torcida do Real Madrid chegando, este é um dos acessos aqui do Stade France. E se tem torcedor, não importa a nacionalidade, eu dou um jeito de aprender o seu nome e seu bairro e já aprendi em francês. Então, pra não quebrar o clima, a Rádio de Minas sempre lado a lado com o torcedor, em qualquer parte do planeta e em qualquer idioma, sempre jogando pra cima, galera. Ah, você achou que eu não ia aprender seu nome e seu bairro em francês é Tô Nô Tô Cartier? Ah, garoto, já teve até a musiquinha. Tô Nô Tô Cartier, Tiago, gostei! Deixa eu falar com essa galera que chega aqui na live, pra quem tá nos assistindo também ao vivo no YouTube, seu nome e seu bairro. Não! Que seu nome e seu bairro? Não! Tô Nô Tô Cartier! Ah, Marconi de Sussiambri. E no Brasil, Marconi? No Brasil, sou de Contagem. E um abração, posso mandar um abraço? Lógico, já começa a mandar um abraço. Meu paizão, Dino, um grande abraço! Ele tá lá em Contagem? Em Contagem também. Um abraço, me conta, como é que tá sendo viver esses dias em Paris, com a Liga dos Campeões, com gente do mundo inteiro e a saudade do galão, meu filho? Ah, o clima aqui tá diferente, né? Mas a saudade do galo, vai lá. Isso não acaba nunca. Da família também, né? Ah, isso é lógico. Seu Dino já veio te visitar, não? Já, já veio aqui. Agora eu sei que não tem ver uma visita lá pra ele. Daqui um dia eu tô lá. Ô, garoto, deixa eu trazer, valeu, mais um aqui, vem cá. Eu tenho que gastar custeia a aprender, eu tenho que falar pra caramba. Então não, Tocartier. Eu m'appelle Emmanuel, j'habitei Paris. Ô, Emmanuel participou comigo. Você me ensinou, Emmanuel. Como é que é? Não me empurra não, meu filho. É Tuxpá. Eu vou falar com esse cara que tá filmando aqui. Tuxpá, meu filho! Ah, não me empurra não, garoto! Deixa eu trazer aqui um outro torcedor. Peraí, deixa eu falar com o Emmanuel primeiro. A gente entrevistei. Ô, Manel, chega aqui. Esse momento especial ali, o estádio ao fundo, pra quem tá vendo aqui no YouTube. Que momento, né, cara? Nossa, um momento espetacular. Uma experiência imensurável. Matando saudade da família. Aproveita aí, manda um abraço pra quem você quer. Manda um abraço pra galera aí. Vou mandar um abraço aí pro meu tio Giovanni, que tá lá. Não perde a Itatiaia. Não perde a Itatiaia. Atleticano também? Doente. Manda um abraço pra galera do consulado aqui do Atlético, né? Muito carinho, viu, Cirilo? Por onde passamos os torcedores Itatiaia, Xamã. E eles me ensinaram. Manda um abraço pra turma aí, Manoel. Mandou um abraço pra Elayne, pra galera do Cock Fur. Mandou um abraço aí pro pessoal da Itatiaia também, né? A Elayne conversou comigo ontem. Mandou uma galera. Mandou um abraço pra eles. E é isso aí. Valeu, valeu. Vem cá, deixa eu fechar. Família, seu pai, filho e pai. Aqui. Vem cá, garoto. Tô não, Tô, 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 Tô. Eu sou Arthur e moro em Paris. Ah, Arthur, tá feliz aqui em Paris, Arthur? Tô. Saudades do Brasil, não? Tô muito. E do Galo? Também. É? Você costuma, consegue ouvir os jogos aqui? Como é que é o Tô, Tô, pra acompanhar, né? Essa semana eu tava vendo o jogo do América, 3 horas da manhã, bicho? É, é complicado, é complicado. Tem que ter muito amor, tem que gostar demais. É 5 da manhã que termina os jogos. Mas é aquela paixão de sempre, né? O mineiro tem muita, tem muito aquela coisa do futebol, isso faz parte da cultura do mineiro. Mas aí a gente vai levando e é um amor pelo futebol, pelo galão. Tatiá tá sempre junto conosco no aplicativo e aí vamos que vamos. Quer mandar um abraço pra alguém no Brasil, matar saudade da família? Ah, matar saudade dos meus irmãos, Marquinhos, Michel, meus tios, família toda atleticana. Saudade demais, saudade daqui do Mineirão, do Tropeirão. E aí, Arthur, saudade do Brasil, Arthur? Muito, muita saudade. O que você tem mais falta no Brasil que não tem aqui na França? Minha família. Ah, agora você partiu meu coração. Achei que você ia falar, sei lá, hambúrguer, feijoada, tropeiro, da família. Aí você partiu meu coração. Manda um beijo pra todo mundo então, Artuzinho. Mandar um beijo pra minha avó e pra minha tia. Qual que é o nome da vovó? A gaída e a de minha tia Cileia. É, vovó é bom demais. Vai encadirão, vamos juntar vocês demais. Pra gente fechar aqui, Cirilo. Vamos cantar o Tonô, Tonquartia. Ficou legal demais pra gente passar a régua. Mostra aqui a torcida chegando. Ela tem polícia pra caramba. Mas, claro, tem a galera. E se tem a galera, tem a Itatiaia. Puxa aí então, gente. Tonô, Tonquartia, Thiago. Tonô, Tonquartia, Thiago. Tonô, Tonquartia, Thiago. Eu tô chique demais. Obrigado pelo carinho, gente. Obrigado, valeu. É isso, Cirilo. É a Itatiaia sempre lado a lado com a galera. Olha o fluxo aí. A galera tá chegando e a Itatiaia conta tudo pra você aqui direto do Estado da França. Agora eu vou entrar, vou voltar. Vou voltar lá pra dentro. Já registrei a galera. Só agradecer esse carinho, viu, Cirilo. Você gostou da música? Tonô, Tonquartia, Thiago. Já salva aí que eu vou usar mais vezes, viu, Cirilo. Daqui a pouco eu volto, amigo. Gol. Gol.